Oi galera, tudo na paz? No vídeo de hoje vocês vão fazer compras com a gente de novo, aí a gente vai fazer o sprint devagar pra não dar cara, porque quem viu a última vez que a gente fez compras, eu vou deixar por aqui o vídeo e aí vocês vão lembrar que a compra deu R$8,00 e pouco, não foi? A gente até se surpreendeu, porque na média tava dando R$600,00 e aí deu um salto, né? Mas pra lembrar que agora tá tudo caro, se der caro é porque tá caro mesmo. Ah, já vai fazer com bem muita calma as compras e a gente tá com medo, minha gente, porque o chip do cartão de ninho que a gente faz a compra, ele tá tipo com a falinha, mas a gente testou agora ali no estabelecimento aqui do nosso bairro e pegou normal, então a gente vai na fé, espero que pegue. E aí vocês estão acompanhando aqui no... nesse vlog de compra e se deu certo ou se deu errado, tá bom? Espero que tenha pouca gente lá também, porque sempre quando a gente vai é bastante gente. É isso aí. Sempre que você for chancar no seu carro na Faheira, falam sempre assim, porque a mala fica atrás. E nofo, tu tá falando isso, dá pra falar aqui no outro. Mas pra quem não assistiu o outro, tá sabendo agora. Oxi. Eu fui ali perguntar pro homem se tá pegando ou não o cartãozinho na maquineta, né? Vamos ver. Ele vai testar ali. Você já passou aqui? Não. Não, você passou em real, você tá testando. A gente esqueceu de anotar a sardinha, minha gente. A gente vai pegar dessa maior aqui. Hoje a gente virou... Casal. Ó, gente, que chegou aqui, ó. A minha sandalinha, vou pegar anotar a cor. Perdeu, segundo ou foi? Por quê? A lista. Não, amor, o que foi lá pra lista? Hoje a gente tá com a casa raiz aqui, ó. Com a listinha no papel. Listinha no papel, riscando tudo certinho. Amor, eu vou pegar uma pra mim. Depois eu vou... Bota aí, querida. Gente, qual é mais bonita e o mês que vem a gente compra. Safado. Depois a gente volta, se eu for pegar mesmo. Se meu coração não largar essa. Acho que eu vou pegar uma dessa... Rosinha. Rosinha é feia, né? A outra tá bonitinha. Aquela coisa verde aqui, a de trás ou a de trás, né? A de trás, né? Combinado com a de trás. A de trás é mais nude, né? Nude, é. Vamos, amor. Aqui tem coisa pra pegar, ó. Já pegou essa raizinha. Tem que pegar extrato. Chá de tomate. Duas caixinhas de extrato de tomate. E... Parmegiana, manjericão. Como é o nome daquela que eu uso pra fazer? Quanto tá, caixinha? Eu acho que eu vou pegar uma de parmesiano. O caixinho da gente tá aqui, assim, na metade. Vou pegar? Eu anotei só maionilha. Tá, mas tem aqui que ele montou aqui, ó. Minha de parmesiano. Não pode colocar. Amor, os molhos é por aqui que eu te falei, ó. Vai ver aqui. Pega isso aqui, ó. Não faço isso em casa, né? Olha, eu tô gravando, né? Olha, olha. O óleo caiu em cima. Mamãe, eu queria isso aqui porque tinha mais ovos disso aqui. Tá mais bonito ali. É 26 de maio. Olha, com meu nome, porra, pode ficar. Quatro. Galera, por enquanto o carrinho tá assim, mas a gente vai dar uma ajeitada agora. Acompanha aí. Bom, galera, acabei de arrumar aqui. Vocês estão vendo aqui. Viu a diferença como é que tem? Tem mais espaço no carro. Até agora a gente já pegou isso. Açúcar, a comida social, o café. Peguei dois miúdos, que não era pra eu pegar, mas veio pra mim. Muito bem. Esses biscoitinhos que eu gosto. É um efeito que eu gosto. Pegamos dois vinagres, porque a gente lava as carnes com vinagre. Aí tem que pegar, pegamos creme de leite. Esse biscoitinho também é a gente comendo. Era bom na escola, agora a gente tirava. Um, um. Tá mais espaçoso. Esse negócio era pra gente pro lado de cá, né? Porque aqui é o lado da comida. Eu tô aqui em cima da canela, né? É, né? Então vou ficar. Pronto. Tá mais um conversado. Agora a gente vai pra esse corredor, com o corredor de... Limpeza, né? Limpeza. Vou lá, se eu for até comer, então, aqui. Como ele tem a boquinha, a peça, sabe? Não, mãe, é de... Ah, tá. Tô amuflado. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Olha, gente, eu tava procurando esse saco pra lixo. Não tô falando da marca, não, né? Mas esses aqui, ó, são muito fininhos. Então, quando vocês forem comprar, aqui embaixo, tem de várias marcas. Dá pra vocês verem que nem uma só. Tem eles assim, ó. Eles são mais resistentes e o preço tá mais em conta. Aqui, né? Oito e pouco. Tem... Dez quilos. E esse aqui, ó. É cinco e pouco. E o quanto tamanho é menor. Entendeu? Eu não sei explicar o que é mais vantagem, mas esse aqui é mil vezes melhor. A gente geralmente compra essa margarina maior, que rende mais. E eu vou levar também o riqueijão. Passo pra mim. Tem que gravar disfarçado aí. O que é que eu tô pegando agora a parte das verdinhas, que é a que eu mais dou. Essa aqui é a parte que eu mais demoro, viu? Tá vendo? Tenta gravar escondido. Não é como, com a capa dessa. Com a capa rosa dessa. É que eu fico com vergonha do povo olhando. Ó, já peguei cebola pra cozinhar. Cebola pra salada. As tomates. Mostra as tomates. Tá muito bonita, Gil. Qual o segredo da tomate? Eu pego duas madurinhas e três pra amadurecer. Qual a madurinha que não apareceu aqui, tá? Duas madurinhas e três pra amadurecer. Porque aí elas não ficam ruins muito rápido. Vou pegar as outras coisas. Pera aí. Cadê meu cartão? É porque o povo ficou olhando assustado. Vê se eu não sei se tá gravando mesmo. Aí, gravando. Vê se eu não sei se tá gravando mesmo. Será que na pele do teu amigo não tem ele assim triste? Eu nem sei. Não tem mais nada. Oi? Não dá pra sem nada. De par. Ah, tá muito grande esse pedaço. Queria um pedaço e um e outro. A gente tem que achar um lugar que vende isso aqui. Melhor que vende o negócio desse pedaço, né? Tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Vende produto natural. Só fica assim com o bracinho baixo. Pra ninguém ver. Meu Deus, deve tá bem feia essa gravação. Pega aí, pega aí. Pega aí, ó. Pega aí. É. Pega aí, pode pra trás. Só o preço que tu assim, o preço que tu fez. R$ 20.000,00. R$ 23.000,00. Pega aí, ó. Vamos ver se o cartão passa ou não. Um... Deixe, não descenderá isso. Pode pagar, né? Na coitida, não está? Não, não. R$ 250,00. R$ 850,00. R$ 28.000,00. R$ 300,00. Beleza. Seu deve tá aparecendo, vamos pra nós. Não, não. Eu não escutei não, ela falou não, a Marta aí todo o tempo falou. Música Ah, isso aqui é? É, tá vendo? Desculpa, meu filhinho. E ela era ali, ó. Ah, tu pensou que era ali lá, né? Esqueci literalmente desse. Me perdoe, irmão, me perdoe de coração. Não se preocupe não, não se preocupe. Ela pega ali, aquele aí. Eu apontei lá pra cá. Oh, meu Deus do céu, senhor, desculpa. Não me perdoe, rapaz. Ele gosta de andar. Esqueci literalmente desse espino aqui do lado. Tem aí a porta ali, minha gente, olha. Tem aí, rapaz, o senhor arrepiou toda pra pegar a mão do lado. Foi, eu ganhei dessa vez, né? Foi, tem maldade. Coração. Longe de mim, isso. É igual a outra ali. Não me atropelho. Pela primeira vez no vídeo eu ganhei. Gente, Deus é bom, Deus é fiel, viu? A gente conseguiu passar as compras. Ninho tinha dito que ia dar 850, só que vejam. A gente sempre passa as carnes depois, aí a gente tem um baque porque a compra tá dando bem baratinha, bum. Só que hoje, amor, eu sei porque deu mais barato. A gente não comprou asinha, porque a gente compra muita asinha, a gente não comprou. Os peitos estavam pequenos, ou a quantidade de bife, tudo a gente comprou menor, mas não tem problema, nem vai passar esse tempo em casa, esse mês, né? Então assim, vai ser bem tranquilo pra gente em relação à alimentação. E duas coisas que eu queria comprar e eu não comprei. Ó, essa aqui é a nova saída. Não tem essa saída, eles abriram. Achei muito legal, porque na próxima a gente vai vir por aqui e já vai entrar aqui, entendeu? É bem feio meu bairro, vocês estão vendo aí? Quer dizer, esse aqui não é meu bairro, é meu bairro vizinho, mas o meu é feio, igualzinho a esse. Mas tu ama, né amor? Os carneiros me amam. Não amo não, a gente não quer morar aqui, gente. Voltando. A gente não quer morar aqui, a gente quer... A gente quer ir embora daqui, diga que você quer ir embora daqui. Caralho. Ó, a gente, duas coisas que eu queria comprar e não comprei. Coisas novas que a gente geralmente não compra na feira. Eu queria comprar fígado. Tem gente que não gosta de fígado, mas eu fiquei com vontade de comer fígado. Fígado é bom assado e cozido. Assim, aquele fígado acebolado no molho é uma delícia. E a outra coisa foi... Qual foi a outra coisa? Brócolis. Brócolis. Minha amiga tinha dito que ali na frente tinha o brócolis congeladinho. Mas Ninho disse que tá falido. Eita. Mas Ninho foi lá outro dia e não tinha. Nesse supermercado que eu tô falando. Ninho, o homem tava cheirando no colo. Agora não. Aqui é o brúcolis, tá gente? Vai ser um brúcolis. Gente, o homem tava cheirando. Eu vou cortar essa parte. Gente, o homem tava cheirando no colo. Que medo. Ele tá vindo namoralzinho assim. Sim, minha gente. Aí... Eu não comprei essas duas coisas, mas depois eu vou comprar. Oxente, o que é isso? Aí, minha gente, eu não comprei essas duas coisas, mas depois eu vou comprar, entendeu? E a gente tá com fome. Tá com fome, amor? Tá com fome. A gente não tomou café. A gente acordou. Ninho comeu a maçã. Que dá fome. E a gente veio, entendeu? Tá com fome. A gente quer ir em casa descongelar as coisas pra comer. Menos mal que já tá congelado. Só falta descongelar. A gente acabou de sair do outro mercadinho. Com uma comprinha de 46 reais. É, gente. O Brasil tá fofo. Com três itens só. O brócolis, a asinha e o fígado. Um brócolis não. Um pedacito de brócolis. Que tipo, não foi ele soltinho. Foi ele juntinho. Piquititinho o pedaço. Defina piquititinho, por favor. Piquititinho é menos que pequeno. Piquititinho. Entendeu? É igual a minha. Eu sou piquititinha. É menos que pequeno. É isso aqui. Piquititinho. E... Eita. Aqui o trânsito. Não. 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 A gente... Tu não deixa a nossa xingatura aqui. A gente já tá perto de casa. Que esse mercadinho é aqui bem pertinho da nossa casa. Aí a gente parou só pra comprar as asinhas que não tinha no outro. A bisteca que nem eu queria. Vê que barro lindo, gente. Olha. Pera aí, viu? Puxa, agora não. Olha que coisa feia, minha gente. Dois Carneiros, meu amor. Subúrbio. Isso aqui é o subúrbio de Recife. Caso vocês não conheçam, isso aqui é o subúrbio de Recife. Se vocês são de São Paulo... Vocês já ouviram falar em Praisópolis? É praticamente Praisópolis. Já ouviram falar no Morro do Macaco, Rio de Janeiro? É praticamente igual ao Morro do Macaco. Mas não tem a mesma violência. Exato. Tinha antes, mas agora... Tinha antes, mas agora é de boa. Tem gente... Os policiais aqui entram com medo de dois Carneiros. Mas dois Carneiros... Ó, os idosos andando na rua. Todos de máscara. Todo mundo tranquilo, ó. Ninguém mexendo com ninguém. Senão não vê um bandido na rua. Ali... Todos de máscara não. Porque aquele homem ali tá sem... Era pra gente gritar, bota a máscara. O caveirão tentou entrar aqui. Mas o pessoal que quebrou a pista tá conversando já no dia seguinte. Olha. O pessoal... Temos aqui ônibus. Um posto de saúde. Opa! Tudo bom aqui. Um posto de saúde aqui, que não tem nada. Você vem tomar uma vacina, não tem... Oi? Esse pneu vai baixar. Esse pneu vai baixar. Esse pneu vai baixar, misericórdia. Assim, o que faz a obra. Chuveno aqui, ó. Os homens ajeitando a... As ruas, né. Pra gente se locomover melhor. Gente, isso aqui é o meu bairro, entendeu? Só que a gente mora lá em cima do bairro. Quando a gente for arrodear pra subir a ladeira, que a gente não vai subir pela ladeirona, não. Aí eu mostro pra vocês. Mas isso aqui é o bairro. Eu sempre subia pela ladeirona, mas teve um dia que quase a gente ia bater. É. Aí pra evitar danos... Morrer. Drásticos. E vocês me perderem. Exatamente. O pessoal não ia aguentar ficar sem túnel. Só com ele, mas eu não tenho que subir, não. Aí eu tô fazendo o retorno normal. Ó, gente. Aí, aqui no meu bairro, vocês estão vendo que não tem nada pra fazer. Porque, assim, eu gravei no começo lá da entrada no meu bairro até aqui. Você não vê uma lanchonete. Você não vê... É só de noite, Gabi. É só de noite. Mentira. Você não vê... Sai, cachorro. Sai, cachorro. Ai, meu Deus. Sai, cachorro, velho. Sai, cachorro, velho. Você não vê uma lanchonete. Um salão de beleza. Uma academia. Uma academia. Mas ninguém sabe onde tem. Parece uma casa, mas é uma academia. Enfim, a gente, não tem nada de lazer. Por isso que eu não gravo o vlog fazendo nada aqui. Porque olha isso, a negação. Mas tinha a praça bem massa ali. Bem massa. E maloqueira, é verdade. Ó, tem um negócio de plantas aqui, ó. Sucupira Jardins. Vejam aí no Instagram. Mas é isso, a gente... Eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Nesse vlog aqui do caminho da minha casa. Eu vou mostrar pra vocês a igreja. É onde a gente estudou. E o lugar onde nossa história começou. Isso. Não foi? Aqui, ó. A caixa vai comprar. Eu vou fazer um monte de residenciais. Vai. Gente, isso aqui é o peito da Coca. Eu já andei muito. Isso. Vai se chamar a granja. Aqui você compra ovo de galinha. Galinha viva. Galinha batida. E o pessoal que é vegano não vai gostar dessa parte do vídeo. Exatamente. Porque não pode matar as galinhas, entendeu? Nem comer as galinhas. Tá bom? Pior que a gente gosta muito de frango, gente. Meu Deus. Ó. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Ó o homem. Bem no meio. Isso aqui só tem duas cadeiras, entendeu? O homem é assim. Parado no meio da rua. Do nada. Bem na curva. Pensando que... Fumando uma conha. Mandando vinha. Ah, o pneu do cara tá furado. Tá igual o meu pra mim. Ah, bichinho. Eu sei bem o que é isso. Ó o pneu dele. Vou mostrar pra vocês. Furou. Furou. Aqui é um lava jato, gente. Lava jato. A igreja que a gente faz pra mim. Posso ir uma viadora. O melhor cabeleireiro que tem aqui. Do mundo. É não, viu? Agora tá fechado. Ele tomou um a ontem e tá fechado. É aqui que eu boto o cabelo. Ó. Aqui é a nossa igreja. Esse é o prédio. Esse aqui é o prédio. E aqui é a igreja. A igreja. Entendeu? E aqui é onde começou a nossa escola. A escola começa aqui. Nossa história começou aqui, ó. A escola começa ali onde eu mostro pra vocês. Aí ela vai esse quarteirão aqui todinho. Fundação Bradesco, minha gente. Vocês conhecem. Ó. Fundação Bradesco. Vai esse... Esse coisa todinho aqui, ó. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Ela é muito grande. E lá dentro é que é grande de verdade. Ó. Aí acaba aqui, gente. É muito grande. Mas... E lá pra trás tem um caminho. Aí entra a rua lá embaixo. É até o fim da rua, amor. Ó. Tem também. Tem um poteirão fechado. Ela vai... Essa rua aí todinha até lá embaixo. Estão vendo? É isso. Aqui, ó. Quando você vê que o bairro é desenvolvido. Olha. O pessoal investe em fundo. Super desenvolvido. Aqui, ó. Vai sair outro residencial. Além do nosso, você vai ter outro residencial. Além do nosso e daquele outro que já tem, né? Exatamente. Oi. Confira. Vê que paisagem ainda lá em cima. Que paisagem. Deixa eu baixar o vídeo aqui. Gente. Olha que paisagem ainda é. Favela. Favela. Respeito ao povo que tem nela. Eu só quero é ser feliz. Oi. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ei. E poder. Aqui, ó. Veio. 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 Outra igreja. Outra igreja mais à frente. Tem igreja para todo gosto. Ali era batista canal. Ali é assembleia. Aqui é batista tradicional, né? Que é tipo... Não sei explicar. Enfim. Enfim. Aqui, ó. Vem de caixa. Olha aquela lanchonete aqui. Vem de caixa aqui. Vem de caixa aqui. Uma de lanchonete. Não tem nenhuma lanchonete. Por que tu não quer ver essas lanchonetes aí? Só vai para de fora. Por que? Porque não vai para lá em casa. Tô sendo aqui, ó. Tem um... Tem um... Como é daquilo? Um parque. Um parque. Depois do dia eu levo vocês lá. Tem um parque. Eu vou levar vocês lá de sete da noite. Pra você ver. Só, galera. Ei. No passinho. Bem assim, gente. Aqui a gente anda sem cinto. É. Tá bom. Olha, vocês estão vendo que é subdesenvolvido. É obra todo canto, gente. Gente, aí, ó. Esse aqui é o primeiro condomínio que o nome é Iapuatã. Lá em Simão é o nosso. Aí vocês vão ver o nosso. Aqui a gente subia, mas agora a gente vai pelo lugar certo. Tá vendo a seta aqui, ó? Ó, a seta aqui é só pra descer. Mas no dia que a gente ia bater eu tava certo, sabe, galera? Tava errado. Ah, foi. Tava certo. Ele tava descendo. E veio um carro sem que eu descer muito rápido. Aí veio um carro do outro lado muito rápido. E eu usei meu poder de roubar mais um queda aqui. Livrei. Consegui que livrar. E agora a gente tá subindo pra... Quando chegar lá eu mostro pra você. Nenhum mandou eu ficar filmando. Claro, senão era bonitinho quando chegar ali. É. Ó, gente, aí já não tem mais poluição visual. Já dá uma melhorada. Né? O bairro não tem nada, é verdade? Ai, aqui já dá. Ó, a visão lá é bem bonitinha, ó. A gente olha pras montanhas. Tô pensando na vida um pouco. Tô pensando na vida, olhar pro céu. Olha, olha as neblinas. Que é bem legal. O que é isso? Gente, cheguei aqui em casa. Eu tô em Machalento. Eu acho que quando eu tava aqui, eu cheguei. Fui logo almoçar, porque a gente tava com muita fome. A gente não tinha almoçado. Então, agora eu desliguei a minha geladeira. Vou limpar a geladeira. Vou limpar o armário. E vou começar a guardar. Então, já queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. As nossas compras, ó. Ó, estão todas aqui no chão. E agora eu vou limpar tudo, organizar tudo. Mas eu queria te agradecer porque você assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like, tá bom? Que isso me ajuda muito. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.